A Avenida Vicente Brandão Ferreira, sentido centro, no Putim, em São José dos Campos, foi interditada na sexta-feira para a fase final da obra de duplicação da Avenida João Rodolfo Castelli. O trecho é próximo da UPA do bairro. Durante a interdição, que deve durar até sexta-feira, o trânsito será desviado pelas ruas Manuel Araújo dos Santos e Juvenal Ramos da Silva e seguirá pela Avenida João Rodolfo Castelli. Também haverá desvio da linha de ônibus 219 Jardim Santa Luzia Terminal Central. O local será sinalizado e agentes da mobilidade urbana irão orientar os motoristas.